Olá, vamos iniciar aqui a unidade 4, onde a gente vai falar um pouco sobre as biomoléculas. Então, basicamente vamos falar de 3 grupos de biomoléculas, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, os carboidratos, eles são compostos de função mista, onde você tem um poliálcool aldeído, um poliálcool cetona, ou substâncias que por hidrólise podem gerar um poliálcool aldeído e um poliálcool cetona. Certo? Eles são chamados de carboidratos, mas também podem ser chamados de glucídeos e hidratos de carbono. Mas por que esse nome carboidratos? Os carboidratos, os mais simples, eles têm uma estrutura que pode ser representada por CnH2O-N. Cn, água, N. Então, é como se fosse a mesma quantidade de moléculas de água eu teria de carbonos. Então, por isso que é chamado de carboidrato ou hidrato de carbono, por causa dessa estrutura. Lembrando que essa forma, CnH2O-N, vai valer basicamente para as estruturas mais simples, os carboidratos com estrutura mais complexa, dessa forma já não vai ser tão válida. Então, os carboidratos, eles são utilizados pelos organismos vivos, principalmente como fonte de energia, certo? Mas também pode ser utilizado como fonte de reserva estrutural e matéria-prima. São fabricados pelos vegetais através da fotossíntese, onde eles vão gerar a glicose, que em seguida pode se converter para formar celulose e amido. O amido e a celulose, eles podem ser degradados novamente à glicose e depois se recombinar para formar o glicogênio quando eles são ingeridos por animais. Então, os carboidratos, eles podem ser divididos em oses e osídeos. As oses vão ser aqueles monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, e os osídeos vão ser os polissacarídeos ou poliosídeos, que são os mais complexos. As oses, eles são aldeídos ou cetonas com poliálcoois. Poliálcoois, geralmente não são hidrolisáveis, certo? E as mais simples são compostas de três carbonos. E a gente pode dividir elas em aldoses e cetoses, dependendo do grupo funcional característico. Aqui a gente tem a estrutura de um aldose. Observem aí, ó, que ela é um poliálcool e tem a presença do grupo funcional aldeído. E as cetoses também são poliálcool e agora a gente tem aí o grupo funcional cetona, ok? Posso classificar os carboidratos, no caso as oses, quanto aos números de carbonos. Posso ter triose, tetrose, pentose, por aí vai, dependendo da quantidade de carbonos. E a aldose mais simples a gente tem a estrutura dela. Observe que ela tem carbono assimétrico, então esses compostos eles podem estar tendo atividade ótica, certo? Então aí eu tenho uma cetose opticamente ativa, também com atividade ótica. E esses compostos eles também podem apresentar estrutura cíclica, certo? Eu posso ter as estruturas ditas piranósica ou a furanósica, certo? Piranósica porque seria o equivalente a um anel piranosídico e furanósica seria equivalente a um anel furanosídico. Uma com cinco carbonos e a outra com quatro carbonos. A gente tem aí a formação aí de uma estrutura piranósica. Observem que o anel, o grupo se fecha aí formando um anel. E aqui a estrutura furanósica. Então eles podem se apresentar tanto com a cadeia aberta quanto com a estrutura cíclica. Podemos ter também os osídeos que vão ser aqueles carboidratos formados pela união de duas ou mais oses, certo? E esses osídeos, se eles soferem hidrólise, você vai ter a interconversão nas oses que lhe deram origem. Então observem aí, se eu tenho um osídeo formado por duas oses, se ela sofre hidrólise, ela gera as oses iniciais. Então em geral, a gente tem aqui um resumo sobre os carboidratos. Então primeiro eles podem fornecer energia, mas pode ter função de reserva ou estrutural, certo? Com relação a sua estrutura, a gente pode ter as oses ou os osídeos, sendo que as oses vão formar os osídeos. Esses osídeos, eles podem se dividir em heterosídeos, oligosídeos e poliosídeos. Um exemplo de heterosídeos, a gente tem as glicoproteínas. Os oligosídeos e os poliosídeos podem ser heterogêneos ou homogêneos, certo? O caso de heterogêneos, a gente tem a quitina, que ela possui função estrutural, certo? A gente pode ter os homogêneos, como o glicogênio, o amido e a celulose, sendo que o glicogênio e o amido têm função de reserva e a celulose função estrutural. Além dos carboidratos, temos também os lipídios, que eles são um grupo heterogêneo de substâncias. Eles não têm uma fórmula característica, certo? Eles são amplamente distribuídos em animais e vegetais. E a característica comum deles é serem insolúveis ou pouco solúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Então, tem uma polaridade muito baixa. A importância biológica dos lipídios. Participa da constituição de membranas celulares, reserva energética, tem função hormonal, impermeabilizante, antioxidante e por aí vai, isolamento térmico, digestivo, etc. Dentre o grupo de lipídios, alguns são característicos. Por exemplo, os ácidos graxos, que são ácidos monocarboxílicos, que vão se classificar de acordo com a cadeia lateral, com o número de carbonos e com a necessidade na dieta alimentar. Então, eu posso ter os ácidos graxos saturados e insaturados. Os insaturados eu posso ter mono ou poloinsaturados. Posso classificar de acordo com a cadeia, de acordo com o número de carbonos e necessidade na dieta, eu vou ter os essenciais e não essenciais. Alguns exemplos aí, ó, de dois ácidos graxos, um saturado e outro insaturado, certo? Aqui eu tenho o ácido graxo ramificado e aqui eu tenho um hidroxilado. Posso ter os acilgliceróis, que vão ser ésteres de ácido graxos com glicerol. A estrutura básica vai ser essa. Você tem um glicerol formando ésteres com ácidos graxos. Observem a estrutura de dois acilgliceróis. Eu tenho um monoacilglicerol 1 e um monoacilglicerol 2, aí, com ésteres no carbono 2. Estrutura aí do triacilglicerol e do diacilglicerol. Então, os acilgliceróis, eles têm funções de trioacilgliceróis. Tem função de reserva energética, isolamento térmico e proteção mecânica, certo? Dentro dos lipídios, podemos ter também as ceras, que são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, com álcoois de cadeia longa e possui função de proteção e lubrificação. Então, você tem um álcool de cadeia longa com ácido graxo de cadeia longa e formando um éster. Podemos ter os fosfatídeos, que eles são constituídos por uma mistura de ésteres de ácidos graxos, ácido fosfórico e um aminoálcool, certo? Os aminoálcools presentes aí, você vai ter a colina, a colamina e a serina. E a ocorrência dele, basicamente, na gema do ovo, no azeite de soja e no cérebro, alguns exemplos aí de ocorrência. Podemos ter os cerebrosídeos, certo? Que eles vão ser constituídos por uma mistura de ésteres, de ácidos graxos, galactose e aminoálcools e a ocorrência aí dos cérebrosídeos nas células vivas, principalmente do sistema nervoso. Nós temos aí os esteroides, certo? Que são derivados cíclicos do isopreno, que tem a estrutura fundamental representada aí no slide, como vocês podem ver. Os mais abundantes são derivados do colesterol, que é precursor de outros esteroides, como a vitamina D, os hormônios sexuais, testosterona, estradiol e é produzido no fígado. Temos como biomolécula também as proteínas. As proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. São as moléculas mais abundantes e funcionalmente diversas nos sistemas biológicos. Estão bastante envolvidas em processos vitais, com funções enzimáticas, de sustentação, transporte, defesa, certo? E comunicação entre os meios extra e intracelular. Elas são compostos formados por polímeros de aminoácidos, como a gente viu, que são as unidades básicas formadoras. Então, num aminoácido a gente vai ter pelo menos um grupo carboxílico e um grupo amino, como a gente pode ver na estrutura aí. Você tem um grupo amino e um grupo carboxílico, unidos por um carbono. Quando eu tenho a união de dois aminoácidos, a gente diz que tem um dipeptídeo, três tripeptídeos e por aí vai. Até ter os polipeptídeos, você vai ter mais de dez aminoácidos. Aqui mostrando o exemplo de como é que acontece essa união. A gente tem dois aminoácidos livres. Eles interagem a formação da chamada ligação peptídica, certo? E durante essa formação, a perca de H2O. A gente tem mais ou menos como é que seria uma estrutura. Você tem essa espinha dorsal aí de cor rosada, formada pela união dos aminoácidos, a ligação peptídica. Tem aí os grupamentos de nitrogênio terminal e carbono terminal. E tem os resíduos de aminoácidos, certo? Que é cada uma das partes advindas de cada aminoácido. E cada um deles vão ter radicais diversos ligados à sua espinha dorsal. Esses radicais é que vão ser os responsáveis pelas propriedades de cada um. Quando se dá nome a um peptídeo, geralmente se utiliza os nomes de cada um, quando eles estão separados. A gente tem um exemplo da alanina com glutamato e a lisina, formando a lanilglutamilisina. Então, basicamente, era só um apanhado geral sobre as miomoléculas, certo? Então, bons estudos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!